Música Muito boa tarde amigos, estamos iniciando aqui pelos 800 AM da nossa Rádio Universidade mais uma audição do programa pelos palcos do Rio Grande a nossa parceria de chimarrão de segunda a sexta das 18h às 19h na mesa de áudio Celso Franze estaremos juntos até as 19h levando até os senhores a música e informação sobre a nossa cultura nativa gaúcha está chegando para fazer parceria o nosso chimarrão aqui nos 800 AM Helio Augusto do Paulo Ricardo Costa e Valdor Moraes um poncho para teus olhos Bom pessoal do mundo nativista, a maioria conhece essa fera aqui Iro Paim que há muito tempo manteve aqui na Rádio Universidade esse programa os domingos agora diário aqui na Rádio Universidade Iro Paim que é fanático pelos festivais tem música já concorrendo em vários festivais, vários parceiros e sempre incentivando a cultura nativista, a cultura gaúcha Pô Iro, hein? Pelos palcos do Rio Grande esse nome já demonstra o amor que tu tem pelos festivais e pela música gaúchesca Estou certo ou estou errado? Com certeza, está certo, Jair Na verdade toda essa história e esse amor pela cultura nativa gaúcha ele foi se concretizar aqui na Rádio Universidade e isso aconteceu em 1999 que foi numa quinta-feira de janeiro de 1999 a minha formatura de radialista em Porto Alegre e já no domingo nós estávamos com a equipe da rádio aqui em Jaguari transmitindo o 13º Grito do Nativismo Gaúcho o programa só foi acontecer até pela necessidade de um espaço de divulgação desse segmento da nossa cultura a partir de agosto exatamente estreou no Dia dos Pais em agosto, no Dia dos Pais em 1999 inclusive o padrinho quem deu o nome do programa foi o Renato Molina aqui na Rádio Tu tem uma origem também no Alegrete no Ibirapitã, Tomobanho, Porlé, etc. O que as tuas origens? O que influencia as tuas origens para esse teu amor que tem pela nativista e pela música gaúcha? Jair, eu nasci e vivi 26 anos onde hoje é o Instituto Farroupilha que na época era o Colégio Agrícola de Alegrete lá no nosso Alegrete então eu nasci e vivi 26 anos toda essa cultura aí de campo, galpão e eu consegui e eu acho que a saudade quando eu vim para Santa Maria que saí de toda essa liberdade de campo, galpão e eu vim para Santa Maria e fiquei durante 20 anos morando dentro de um apartamento então tem muitas coisas do que eu escrevi que eu tenho algumas letras minhas que são musicadas se tu observar ela tem um contexto todo de saudade por essa vida do campo mas isso aí só foi se tornar mais acentuado a partir do momento que eu comecei a conviver com o mundo artístico através aqui da Rádio Universidade e nas transmissões de festivais que o Chico Sousa me colocou nesse meio nos bastidores porque ele conhecia muito o pessoal e a partir dali então eu fui a cada letra que eu lia a cada música que eu acompanhava e os temas mais diversos que a nossa cultura esse dia a dia o campo, o galpão nos proporciona isso foi me entusiasmando cada vez mais e foi então aí que eu realmente me achei porque na verdade hoje a comunicação no que diz respeito a esse segmento para mim é a minha realização profissional Ah, vamos lá vamos lá que tem mais aqui Muito bem, estamos de volta com o nosso Pelos Palcos do Rio Grande a nossa parceria de chimarrão aqui pelos 800 AM na mesa de áudio Celso Franzen o Milton Oliveira também está por ali o pessoal toma chimarrão e o Milton é o homem do chá e da bolachinha sempre nos dando o respaldo o apoio na produção do Pelos Palcos do Rio Grande na sequência do nosso Pelos Palcos do Rio Grande nós vamos ouvir César Oliveira do José Carlos Batista de Deus e Joca Martins em Peçando a Lida Iro, tu é gaúcho mesmo das Islas Campeiras porque teve uma piada o Teixirinho fazia um filme não sabia andar a cavalo nunca tinha andado e o Teixirinho falava como ninguém a respeito das Islas Campeiras do pessoal que derrubava e quebrava o Bussau e etc e tal mas nem tanto pediu uma cadeirinha não é das Islas Campeiras mesmo daqueles que já mexiam no laço fez tudo pegou um touro a unha já fez tudo isso Jair, hoje eu estava até comentando com um grupo de amigos que nós nos reunimos às vezes para trocar algumas ideias e veio esse assunto em relação às Lidas Campeiras eu começo a falar algumas coisas a respeito disso tem uns que ficam meio desconfiados mas eu estou dizendo hoje tem mais ou menos uns sete anos que eu não sei o que é um lombo de um cavalo mas eu nasci e me criei nessa Lida Lida de campo a única coisa que eu não fiz e não tenho vergonha de dizer é que eu nunca me animei a dar um tiro de laço a cavalo a pé sim nas mangueiras eu já participei de marcação porque eu acompanhei desde Piazito ali quando eu já comecei a me entender por gente os meus avós tinham propriedade então eu ia lá para fora e acompanhava desde Gurizito uma das coisas que às vezes eu fico lembrando porque eu tenho uma letra que eu fiz para o meu avô chama-se Na Paz do Sinamoma onde eu faço uma viagem nisso e quando eu começo a falar é uma das coisas que me emociona muito porque eu ia a piada é oito, nove anos e ia nas férias lá para a chácara do meu avô e acompanhava eles ele assim durante porque naquela época eles não usavam trator era lavrar a boi e eu passava a manhã inteira no que na época eles chamavam de cercado ali nos garrãozinhos dele ali acompanhando só depois de muito tempo que ele foi me deixar pegar então tem coisas tem histórias assim fantásticas e com o passar do tempo tendo o acesso a essas outras informações através da música do convívio com o pessoal isso aí foi realmente me estimulando mas com relação ali da campeira a parte de lavoura de maquinário tudo isso eu não sou especialista em nada mas eu conheço de tudo um pouco eu falo isso porque eu conheço o Will há muito tempo e o Will é aquele gaúcho aquele que honra as tradições o pai ele falou do avô dele ele acompanhou até como teu pai teve aquele problema tu acompanhou teu pai a gente pegou isso o cara do fio da bigoda essas questões todas essas questões a honradeza o código gaúcho que não é escrito em parte nenhuma é apenas no fio da bigoda mesmo como é que tu vê isso aí como é que influencia também na tua poesia no teu dia a dia porque eu já li vários poemas dele ele fala sobre o Sinamona que ele falou já li esse poema dele é muito bonito ele fala essas questões da natureza com uma rara sensibilidade como é que te influencia isso isso faz parte da estrutura acho que como tudo na vida da gente e faz com que nós tenhamos uma responsabilidade muito grande quando hoje nós vamos passar alguma coisa para os nossos filhos nossos netos e eu tive o privilégio de viver esse momento em que e aí voltando lá o meu avô eu sou do tempo em que não existia aquele individualismo não, eu faço aqui eu me viro tu te vira não, eu acompanhei tempo que se cortava arroz com foice eu acompanhei esse trabalho lá na propriedade do meu avô e empalvava arroz levava para uma para uma coxilha deixava secar e depois quando chegava a época de trilhar vinha juntar todos os vizinhos vinham ali né para trilhar aquele arroz ou quebrar milho aí depois terminava naquela propriedade ia todo mundo para o outro né tudo o que naquele compromisso exatamente o que tu está dizendo assim das pessoas assim terem aquele espírito de comunidade né não precisava documento não tu vem me ajudar mas tu assina aqui um documento documento e comprometendo que tu vai lá não, não tinha nada disso então são coisas assim que hoje a gente se para quem viveu isso a gente se depara se sente um pouco meio perdido e ao mesmo tempo com aquele compromisso de poder de transmitir um pouco disso tudo para para quem está chegando para quem está chegando esse é o caráter essa é a formação deste cara deste homem que apresenta o programa palcos do Rio Grande que eu sempre acompanhei e me tornei fã do Iro Paim exatamente porque tem essas histórias gostosas para contar essas leads que tem essas andanças aventuras dele sempre dão boas histórias está terminando a música diz o horário também do programa para o pessoal escutar e sintonizar né o programa pelos palcos do Rio Grande agora é diário de segunda a sexta das 18h às 19h muito bem estamos de volta com o nosso pelos palcos do Rio Grande aqui pelos 800 AM da nossa rádio Universidade a nossa parceria de chimarrão de segunda a sexta das 18h às 19h na sequência nós vamos ouvir o do Jaime Bruncarlos e Antônio Gringo com a interpretação do Antônio Gringo na solidão do pesqueiro adeus